A seguir, programa Clique Noite, oferecimento Porto Seguro. Clique Noite é mais uma edição do Conexão Assis. Hoje nós estamos aqui no 1º de maio acompanhando a grande festa do 5º Prêmio da Mulher Empreendedora de Santo André. Pela 5ª edição, uma grande festa e a gente tem o prazer de conversar com o Evan Sondotto, o presidente aqui da CISA e a Mariana Murari, que é da Farmabixos, a 2ª colocada. Muitas participantes, lembrando que é o evento do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da entidade, ou seja, as mulheres muito bem homenageadas porque são grandes empreendedoras. Olá Mariana, boa noite, parabéns pelo Prêmio, Evan Sondro, boa noite, parabéns pelo evento. Claro que é muita emoção. Muita emoção, eu não imaginava receber o prêmio e quando fui chamada para fazer o discurso, a voz até trava porque a gente realmente fica muito emocionada, muito feliz com o reconhecimento do nosso trabalho. Mas porque você olha para um lado, olha para o outro, você vê que a disputa foi com grandes empreendedoras, líderes também, assim como você, né Mariana? Com certeza, com certeza. Por isso que a gente nem acredita realmente, porque tem tantas empresas, tantas mulheres dedicadas que você fala, nossa, eu sou mais uma diante de tantas mulheres, então por isso que a gente fica emocionado mesmo. Claro, Evan Sondro, meu querido amigo, mais uma grande edição. Você vê? É a quinta, né? Que legal pra caramba, viu? Dá o parabéns aqui, ela ganhou, assim, realmente a gente estava lá, vocês vão ver na imagem lá, a quantidade de empresárias que tinha lá e de histórias e de sucesso. Acho que para ser escolhida, a comissão organizadora sofreu para escolher e escolheu o certo, viu? Porque ela se dedica bastante num segmento que é extremamente competitivo, você se destacar, você está de parabéns, porque é um negócio bem difícil. Nós estamos aí na quinta vez, mais de 300 pessoas no evento aqui no 1º de maio, uma festa excelente e mostrando para vocês aí que estão nos assistindo. E mostrando também para o ABC que Santo André é inesgotável na questão de mulheres líderes, mulheres empreendedoras. É verdade, é verdade. Olha, eu não posso falar assim, mas que estava aqui no palco, tinha 40 e poucas empresas, mas eu não sei quantos, porque é o núcleo das mulheres que organiza, então eu não sei quantas e quantas empresas é que participaram para chegar nesse número de 40 e poucas, para depois escolher as ganhadoras. Então tem muita gente que participou, tem muita mulher empreendedora, bastante que se dedica, que é a gestora do negócio, e nós já estamos, acabou isso aqui, né? Daqui a pouco vocês vão entrevistar, você vai entrevistar aí a Mirella, que ela é a coordenadora do grupo, que do núcleo vai assumir daqui a pouco. Ela já vai estar pensando na próxima festa, no 6º prêmio. 2017. Exatamente, estamos aí no mês da mulher, esse aqui é o mês da mulher, encerrando o mês da mulher com esse evento em homenagem às mulheres empreendedoras. Minha querida Mariana, por que ganhamos o segundo colocado, segunda colocação, internamente? Valeu a pena todo o esforço, todo o trabalho, toda a dedicação? Por que vem isso, né, no momento da emoção aflorada? É, foi até o que eu falei no meu discurso. Então, a Farmabichos é uma empresa de farmácia de manipulação veterinária, então é uma empresa diferente no mercado, e para fazer esse diferencial a gente precisa de muito trabalho, muito estudo, muita dedicação para atender esse mercado pet. E chega uma hora que você fica extremamente cansada, e você pensa, será que eu estou no caminho certo, será que é isso mesmo? E quando você recebe uma homenagem dessa, é aí que você tem a certeza que você está no caminho certo, e que é o que me traz felicidade, é a minha profissão. A gente tem que aproveitar o momento para divulgar. Onde fica a Farmabichos? Na Avenida Higienópolis, número 89, Vila Gilda, aqui em Santo André. Bacana. Os médicos hoje, eles já aderem à manipulação para o mercado pet? Os veterinários, claro. Sim, sim, eles aderem porque essa farmácia, a nossa farmácia de manipulação, ela faz medicamentos diferenciados em formato de biscoito, com sabor, o que fica muito mais fácil do animal aderir ao tratamento, e o custo-benefício do medicamento manipulado é melhor do que um medicamento comercial, então isso também é, o valor desses medicamentos também é muito atrativo. Claro, claro. E a fabricação toda, tudo interno, tudo próprio? Qualquer receita que chegue, dentro. Tudo dentro da Farmabichos. Tudo é produzido lá dentro, nos nossos laboratórios. Bacana, olha como é importante o prêmio. Eu me lembro que em uma das edições, quem ganhou foi uma empresa de ecoterapia no bairro Campestre, que a gente nem sabia, inclusive, que existia. Exatamente. Agora a Farmabichos na Higienópolis, que é um serviço completamente segmentado, importante para quem tem animal. E hoje a maioria esmagadora das pessoas tem o seu bichinho de estimação. Então, olha como o prêmio é importante, Evelson, para apresentar também grandes empresas aqui, se não grandes empresas de estrutura, mas de muita importância, que é o caso da Farmabichos, o caso da ecoterapia e das outras vencedoras. Exatamente. É para isso que serve mesmo, né? Você tem o núcleo das mulheres empreendedoras, que elas vão conhecendo, e tem que mostrar esse trabalho fantástico realizado. Você vai ver a terceira colocada também, tem um negócio excelente, e a primeira colocada também, eu não vou ficar falando aqui, porque elas vão falar do negócio excelente também, que é diferenciar. Os dois têm... As três empresas são produtos diferenciados e exclusivos para todo mundo. E as três aqui de Santo André. Isso é que é bom demais, né? Uma delas aí foi a primeira que recebeu uma autorização federal para trabalhar. Ela vai contar, mas eu não vou falar. Mas aqui de Santo André, e é o trabalho da nossa cidade, dessas empresárias fantásticas aí, que trabalham para caramba. e aí estamos aqui no momento de festa para dar os parabéns para elas. Vamos colocar em local de destaque, na Farma Bichos? Claro. Deixa eu ver, vamos mostrar aqui. Olha que bacana. Muito bom. Parabéns, viu, Mariana? Obrigada. Muito obrigada. Mariana, Evan Sondoto, Clique Noite hoje, aqui na festa, quinto prêmio da Mulher Empreendedora de Santo André, evento realizado pelo Núcleo das Mulheres Empreendedoras da CISA. Conexão, a CISA volta na próxima semana. Até lá. Parabéns. Parabéns. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida com muita saúde. Parabéns, Santo André. 463 anos. Terra-mãe de todos os paulistas. Fundação do ABC. Chegou o Clique Mac. Tudo o que o seu carro precisa num só clique. Baixe já gratuitamente o aplicativo em seu celular e você encontra as oficinas mais próximas. Agenda rapidamente seus serviços e ainda acumula pontos que darão descontos ou troca por peças ou serviços. No Clique Mac, você também solicita socorro em situações de emergência. Tudo muito rápido, seguro e com economia. Acesse já. Clique Mac.com Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Aquele ali não é seu pai. Não, claro que não. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida com muita saúde. Parabéns, Santo André. 463 anos. Terra-mãe de todos os paulistas. Fundação do ABC. Música E eu estou aqui na Estação Leopoldina, parrilha em São Bernardo do Campo. Esse restaurante que já é um sucesso. E o ano passado recebeu um prêmio da Veja com a melhor carne do ABC. Eu estou aqui com o Cássio e com a Dani, proprietários daqui do restaurante. E eu quero que você fale um pouquinho do restaurante, quatro anos já de muito sucesso, dessa nova parceria, Cássio. Bom, agradeço a oportunidade. Em primeiro lugar, obrigado pela presença de vocês. Na verdade, é um restaurante já premiado de alguns anos. Completou, na verdade, quatro anos. Agora no mês de fevereiro. Como você bem disse, foi premiado pela Veja como a melhor carne, né? Pela comer e beber. E assim, essa parceria se estabeleceu através de uma amizade que eu, a Dani, temos com o Marcos, com a Lu, com o Belut, com a Thaís, fora do restaurante. E como o Anselmo é muito amigo nosso, na verdade, faz parte do nosso mitié, nós acabamos, na verdade, trazendo eles para o restaurante, para que se degustassem. Eles gostaram demais e colocaram que, além da atividade primária que eles têm, que é a questão da dupla, eles gostariam, sim, de ter um restaurante. Entrada, entrar nessa situação da parte gastronômica. E eu e minha esposa, na verdade, conseguimos, através dessa amizade, trazê-la eles para cá. Hoje, na verdade, eles estão jungidos dentro da sociedade. Então, estamos todos em família aqui dentro do Estação Leopoldina São Bernardo do Campo. Inclusive, mudamos a questão do nome. Além de Estação Leopoldina Parrila São Bernardo do Campo, tem a questão de Bai Marcos e Beluti. Então, tem esse registro. E hoje, especificamente, a gente está fazendo o lançamento de pratos específicos temáticos. Então, a principal sugestão do Beluti, a principal sugestão do Marcos, a sugestão dos dois, e aí entra a esfera das mulheres. Então, tem o dedinho deles também. Exatamente. A opinião deles foi, na verdade, respeitada. E a mulherada que está por trás dessa situação, elas pediram a questão da sugestão das sobremesas. Então, também tem a questão das sobremesas que também hoje serão apresentadas por eles também. E as sobremesas são duas, uma é Marcos e a outra do Beluti que eles escolheram, mas o nome é das músicas dos maiores sucessos. Fala um pouquinho. Na verdade, eles têm três grandes sucessos emplacados. A primeira, Domingo de Manhã, a segunda, estourada, o tema da novela, Aquele 1%. Que são os nomes das sobremesas, né? Aquele 1% é uma das sobremesas, que é a parceria com Wesley Safadão. E a outra segunda sobremesa, na verdade, ficou a Domingo de Manhã. Ficou homenageado pelo grande sucesso. Hoje, estamos pensando na terceira opção, que é a Romântico Anônimo, que é o novo clipe deles, a nova música, também estourada em todo o Brasil em primeiro lugar. Sim, eles têm bastante músicas que estouraram e ficaram nas paradas de sucesso. Desde 2014, eles vêm emplacando alguns sucessos assim que têm sido fenomenais. Agora, fala um pouquinho, então, dos planos, já que está faltando essa sobremesa para colocar, então, tem planos aí a longo prazo. Nós temos alguns planos que são essenciais. Como a carne foi premiada pela Veja, como já dissemos, e hoje, junto com essa parceria jungido dos dois, a nossa intenção é estar no mercado nacional. Então, isso em primeira mão, estou falando isso para você. Bacana. É o primeiro programa que a gente fala isso. A nossa intenção é colocar a carne premiada em mercado para concorrer com grandes marcas, inclusive carnes uruguaias, devido à dificuldade do dólar pela importação e o valor das carnes. Como a nossa carne tem muita qualidade, a gente está entrando no mercado agora em 2016. Além da boutique interna que vamos ter no restaurante com os produtos comercializados, justamente a carne, churrasco, carne natura, teremos também no mercado essa carne em 2016. Olha, adorei essa novidade aqui em primeira mão para a gente aqui no Clique Noite. e agora quem está em casa e já conhece vai voltar e quem não conhece faz o convite para estar vindo conhecer. Bom, eu gostaria de convidar todos vocês, na verdade, que estão nos ouvindo, prestigiando o Clique Noite para que esteja presente aqui no Estação Leopoldina, Parrila, São Bernardo do Campo, Bai Marcos e Beluti e provar realmente as novas tentações e uma outra situação que eu gostaria de colocar também, isso é exclusivo, o restaurante tem se tornado um polo de grandes artistas, então isso tem vindo, Fernando Sorocaba, Taeme Tiago, grandes artistas já estiveram aqui presentes e estão aqui periodicamente, então faço um convite a todos vocês que estão em casa em meu nome, em nome de minha esposa para que vocês possam vir saborear essas delícias. Cássio, Dani, obrigada, mais sucesso do que vocês já estão tendo. Obrigado, muito obrigado, agradeço a oportunidade. Nós queremos agradecer, e aproveitem a noite que ela é de vocês. Muito obrigado. Pois é, rumas que escondam os seus anseios, tá deixando a flor a teus devaneios, sua boca diz não querem meu ouvir. Chegou o Clique Mac, tudo o que o seu carro precisa num só clique. Baixe já gratuitamente o aplicativo em seu celular e você encontra as oficinas mais próximas. Agenda rapidamente seus serviços e ainda acumula pontos que darão descontos ou troca por peças ou serviços. No Clique Mac, você também solicita socorro em situações de emergência. Tudo muito rápido, seguro e com economia. Acesse já cliquemec.com Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida com muita saúde. Parabéns Santo André, 463 anos, terra-mãe de todos os paulistas, Fundação do ABC. Chegou o Clique Mac, tudo o que o seu carro precisa num só clique. Baixe já gratuitamente o aplicativo em seu celular e você encontra as oficinas mais próximas. Agenda rapidamente seus serviços e ainda acumula pontos que darão descontos ou troca por peças ou serviços. No Clique Mac, você também solicita socorro em situações de emergência. Tudo muito rápido, seguro e com economia. Acesse já cliquemec.com Bom, Edmilio, pessoal de casa, voltamos. Novamente, você que ligou seu televisor agora, nós estamos aqui na prefeitura de Santo André, mais especificamente bem em frente ao Teatro Municipal, onde está acontecendo a noite solene, uma festa, agora já virou uma festa. Do meu lado, o doutor Roberto Pereira Gonçalves, que agora é presidente da OAB de Santo André. Gostaria de começar a nossa conversa dando os parabéns, presidente. Muito obrigado, agradeço infinitamente porque eu esperei isso durante muitos anos e estou muito feliz nessa noite, com certeza. Já que o presidente falou de muitos anos, a gente sabe que foi uma competição com as outras chapas e essa batalha de muitos anos, que a gente sabe que o senhor, que você, vou ter a intimidade de chamar de você, nos últimas duas décadas foi um trabalho árduo, não é professor? Com certeza. Eu estou na OAB há 20 anos, exatamente. Participei de todas as administrações, trabalhei em comissões, em diretorias e planejei isto e estou feliz porque eu tenho certeza que tudo que é planejado, tratado com carinho, você atinge o sucesso e que é isso que é importante. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Se você tem alguma coisa que você deseja ardentemente, faça um planejamento, tenha amor por aquilo que você chegará lá. Presidente, agora começou uma renovação. Está empossado. Quais são os projetos agora para a cidade e para a própria entidade agora nesse novo ciclo? Olha, vocês sabem o seguinte, a crise econômica, ela chega também para os advogados. Nós temos advogados hoje passando necessidade. Então, nós temos uma preocupação em fazer, primeiramente, nós vamos fazer um censo dos advogados de Santo André para entender faixa etária, faixa de renda e a partir daí nós vamos conhecer a nossa massa crítica e ver o que nós podemos fazer para ajudar os advogados porque a crise também chega para a advocacia. Presidente, você falou em massa crítica. Nós estamos passando por um processo muito importante agora no nosso país. pessoal de casa, nunca se falou tanto em política, nunca se falou tanto em direitos. Como é que o presidente está envindo esse processo do impeachment? Eu vejo o processo do impeachment como uma fase de amadurecimento do nosso país. Muito pelo contrário, eu não vejo de forma negativa. Pode ser negativo os fatos, pode ser negativa a, infelizmente, nós detectarmos em alguns casos, eu não sei se é um termo forte, mas a pobreza humana. mas como país, como instituição, o Brasil está de parabéns e a OAB está inserida nisto. O trabalho continua. O trabalho continua, não tem jeito. Eu queria falar sobre as comissões porque é um trabalho muito importante feito principalmente pelo senhor, por você. As comissões temáticas, presidente. As comissões temáticas é a forma que a OAB usa para atingir a sociedade. Como é que funciona? Para quem não conhece, eu, por exemplo, que não conhece a comissão temática. A comissão temática é assim, você pega um advogado e fala, olha, você vai cuidar, por exemplo, da infância e da juventude. Esse presidente dessa comissão, ele vai trabalhar, desenvolver projetos para ver na sociedade o que nós, advogados, na parte jurídica podemos ajudar. Então é, aonde o direito entra para ajudar a sociedade. Agora, tem comissões que são temáticas que cuidam também da preparação técnica do advogado. Então isso é, isso são as comissões temáticas que nós acabamos, como vocês viram, de empossar mais de 60. Então são vários segmentos que essas comissões podem atuar? Com certeza, é segmentos, muitos. Nós temos comissões de direito civil, comissão da infância e da juventude, do idoso, comissão da mulher e vai por aí afora. É um trabalho muito bacana também. Muito bacana, muito bacana. É um trabalho apaixonante, a grande realidade é. Presidente, dá para saber conversando com você. Presidente, 50 anos da OAB em Santo André? Você vê, eu sou um sujeito privilegiado, porque há 4 anos atrás eu assumi a associação dos advogados do grande ABC. Ela fez 50 anos no ano que eu assumi. E agora eu assumo a OAB e ela faz 50 anos também. Parece que eu sou o homem do jubileu, né? Bom, o que eu posso dizer? É uma alegria, é uma alegria. Nós vamos ter eventos o ano todo, falando desses 50 anos, nós vamos trazer os advogados decanos, que são os mais antigos, para falar. Vai ser um trabalho muito bacana. Eu tenho percebido aqui, para mim, aqui nessa festa tem muitos advogados jovens, né? Sim, o nosso desafio é ter os advogados antigos com os advogados jovens. Nós temos agora um movimento na OAB que até eu fico encantado que os estudantes estão vindo para a OAB. Isso é muito bom, é maravilhoso. Ainda mais agora, nesse momento. Com certeza, a OAB tem esse trabalho, tem que ter esse trabalho de transmitir consciência política para o estudante do direito. Presidente, a produção me cantou, a Maiara, maravilhosa, me cantou a bola que dia 16 tem um jantar que também comemora um pouco mais essa nova fase. Perfeitamente, é no dia 16 de setembro, que foi quando a OAB aqui em Santo André foi fundada. Então, nós vamos tirar o jantar para quem for advogado, está acostumado com o nosso jantar em agosto, saiba que nós vamos fazer o jantar esse ano no dia 16 de setembro, que é o dia da ata de fundação da nossa subseção. Com certeza, estaremos lá. Com certeza, nós vamos fazer um evento assim, queremos fazer um evento para marcar Santo André na área da advocacia. Bom, doutor Roberto, meus parabéns mais uma vez em nome da TV Mais, em nome do Clique Noite, e eu espero que nessa nova jornada a gente possa aí trilhar caminhos mais suaves e mais serenos, né? Com certeza, nós precisamos disso, né? Eu agradeço a TV Mais, agradeço vocês, a diretoria, vocês sempre são muito amáveis conosco e com certeza essa parceria vai durar por muitos anos. Esse é o nosso trabalho, informação acima de tudo. Exato, muito obrigado, eu agradeço. Presidente, meus parabéns mais uma vez e vai aproveitar a festa, né? Vamos lá, inclusive daqui a pouco eu vou cantar lá, que o meu negócio é cantar também. Daí, Edmir, eu estou muito bem representado. para essa turma aqui não existe causas impossíveis, né? Com certeza, meus parabéns. Deus é bom. Chegou o Clique Mac, tudo o que o seu carro precisa num só clique. Baixe já gratuitamente o aplicativo em seu celular e você encontra as oficinas mais próximas. Agenda rapidamente seus serviços e ainda acumula pontos que darão descontos ou troca por peças ou serviços. No Clique Mac, você também solicita socorro em situações de emergência. Tudo muito rápido, seguro e com economia. Acesse já cliquemac.com Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida com muita saúde. Parabéns, Santo André. 463 anos. Terra-mãe de todos os paulistas. Fundação do ABC. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Hoje o Clique Noite acompanha a inauguração da Ziar Decor aqui na Via Anchieta em São Paulo, aqui no Sacomã. Ao meu lado, Adriano Ruiz, Supervisor do Geraldo e todo o grupo geral mesmo, né Adriano? Boa noite. A loja está fantástica, meu amigo. Obrigado, Edmir. O pessoal já está acompanhando as imagens com exclusividade aqui no Clique Noite e na TV+. Que bela loja, bela loja. Bela loja. Estou muito feliz, Edmir. Obrigado pela visita, por comparecer novamente. Isso daqui já, agora, torna realidade tudo o que nós temos falado em tantas entrevistas, né Edmir? Sim. Da nossa estrutura, isso daqui é o ponto físico agora de portas abertas ao público aí, todos os nossos departamentos aqui. O pessoal que acompanha o Clique vai se lembrar que no final do ano nós fizemos o evento da Toresquine Jurubatuba que pertence ao grupo e lá vocês comentaram que em breve nós teremos uma grande novidade que seria uma nova loja, uma nova, uma outra marca, não é? Onde nós teremos no local tudo, estoque, área administrativa, financeiro, é aqui. É aqui, é exatamente. Então, Edmir, é justamente para poder mostrar para o público que o grande diferencial da Toresquine Jurubatuba é a organização, depósito, entrega, montagem e todos os departamentos que tem envolvido. E aqui é uma loja física, no térreo de toda a nossa estrutura, mas o prédio é enorme, quem for vir visitar a loja vai ver que aqui é onde temos salas de treinamento, sala de relacionamento, sala de RH, então está tudo aqui, toda a administração da Toresquine, da Jurubatuba e agora com duas lojas da Ziar, essa da Anchieta e uma na Carneiro da Cunha, na Saúde. Na Saúde, porque já tem uma Ziar na Saúde, é verdade. Já temos uma. Ou seja, essa é a segunda loja do grupo. Essa é a segunda loja Ziar, exatamente. E é uma loja que tem, tudo que a gente falar de móveis soltos, a gente encontra aqui, o que eu notei que são móveis de muita, mas muita qualidade. Muito boa qualidade, preço justo, que é marca registrada do nosso grupo. gostamos mais ainda. Preço justo. O público de casa, a gente aqui. E assim, Edmira, a gente precisava dessa linha porque os clientes gostam de ser atendidos pela nossa organização. E isso daqui vem para complementar todos os projetos, para realmente agora realizar o sonho dos clientes do início até o fim, desde o projeto até o fim, até a parte da decoração. E vocês vão preparar uma sala bem bacana, que eu fiquei sabendo, para atender só os especificadores. Exatamente. O mesmo carinho que a gente tem nas outras lojas, essa loja aqui também tem um espaço reservado para atender os especificadores, arquitetos, designers, parceiros, os clientes amigos, que acaba virando especificador da loja também. Então a gente tem uma sala VIP para atender eles aqui e para que os arquitetos, os designers, possam também demonstrar os seus projetos aqui. É espetacular. O pessoal que sai do ABC e pega a Anchieta na hora que a gente entra aqui em São Paulo, onde a gente acha que não é mais a Anchieta, mas ainda é a Anchieta, onde nós já temos todos os comércios e tal. Vários semáforos, pois é, nós estamos numa esquina espetacular, com um prédio enorme, com os móveis espalhados, pendurados na vitrine nesse prédio, aquele três andares. É, não tem como nos chamar a atenção. Não tem como. É verdade. E eu acho que o pulo do gato é o seguinte, Edmir, o pessoal que está indo para o trabalho, ou voltando para o trabalho, porque isso daqui é uma mão, uma via, onde realmente a pessoa acaba passando todos os dias, que não tem como desviar do seu caminho. Aqui está no seu caminho, meu amigo. É só encostar o carro, estacionamento amplo, entrar na loja e fazer bom negócio. É verdade, estacionamento amplo na frente, bem legal. Justamente. Ele vem com tranquilidade e com segurança, muito bem atendido, com o atendimento que tem na Toreskine, lá da Jurubatuba, é o mesmo que vai ter aqui na Ziar, do Sacomã, que já tem na Ziar da Saúde. Com certeza. Esse é o meu trabalho, fazer com que todas as lojas tenham excelência no atendimento. Eu estava comentando com o pessoal nos bastidores que tem uma mesa que eu me apaixonei já, que é aquela ali, que é linda. Mas você começa a olhar os objetos, você vê que tem várias mesas lindas, tem sofás incríveis, então o pessoal que está precisando ou que quer trocar de móveis, trocar o seu ambiente, está cansado com o seu ambiente, ou mudou, o apartamento saiu, a construtora entregou, pode vir aqui. Com certeza. E não vai gastar muito não, vai preço justo. Parabéns. Graças a Deus. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Sucesso para você. Gente, venham conhecer, venham conhecer, que vocês vão realmente ficar impressionados com a qualidade do produto, com um preço bem bacana, vale a pena. É isso. Vale a pena. E eles não perdem negócio também. De jeito nenhum. Valeu a dia. Clique Noites e Ardecor inaugura hoje aqui em São Paulo, no Sacoma. Programa Clique Noite. Oferecimento Porto Seguro. Obrigado. Obrigado.